Fala galera dos Scalopedites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Scalopedite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engineer. Bom pessoal, nesse vídeo aqui vamos até uma colisão de galáxias, pois é a galáxia do Girino, uma galáxia bem diferenciada. Uma suposta colisão entre duas galáxias ocorreu na região do espaço que fica esse elemento cósmico e vamos conhecê-lo aqui nessa viagem. Então antes de mais nada se inscrevam aí no canal dos Scalopedites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, colocando aqui no nosso localizador do Space Engineer, a ARP 188, que é a galáxia do Girino, ela que entra no catálogo de galáxias peculiares ARP. Ela fica uma distância a cerca de 400 milhões de anos-luz aqui do nosso planeta Terra. A galáxia do Girino, ela fica lá na direção da Constelação do Dragão, bem ali naquele ponto, na fronteira ali com Boieiro e Hércules. A galáxia fica bem ali onde está o marcador. Então deixa eu tirar aqui os marcadores de constelações e bora lá. A cerca de 400 milhões de anos-luz do nosso planeta. A galáxia do Girino, ela é uma galáxia espiral barrada. A cerca de 420 milhões de anos-luz do nosso planeta Terra. Na região dela, pessoal, ocorre exatamente isso daqui. Olha só que legal e interessante o formato da galáxia do Girino. Provavelmente ocorreu uma colisão cósmica entre galáxias aqui nessa região para ela ficar com este formato. Perceba que a característica marcante aqui da galáxia do Girino é essa cauda extensa formada por uma trilha de estrelas com cerca de 280 mil anos-luz. Essa é a extensão aqui dessa cauda que forma esta imagem aqui que lembra literalmente como se fosse um Girino. Observando sua localização aqui pelo mapeamento do Space Engine. Então olha só, aqui está ela. A posição dela em relação a galáxias próximas aqui da constelação do Dragão. A posição dela em relação ao nosso universo observável, ela fica bem ali. Então pessoal, o que temos aqui é provavelmente uma colisão entre galáxias. O tamanho aqui atribuído a ela é devido a uma fusão com uma galáxia menor, que se acredita ter ocorrido há cerca de 100 milhões de anos. A hipótese é que a galáxia intrusa, mas compacta, ela cruzou a frente aqui da galáxia maior, a galáxia do Girino. E esse encontro fez com que ocorresse uma atração gravitacional mútua. Durante isso, as forças de marés puxaram estrelas, gases e poeira da galáxia espiral, formando uma cauda notável. Levando a ela esse formato peculiar aqui, que ficou conhecida popularmente como a galáxia do Girino. Muito interessante, né? E olha só pessoal, a extensão aqui das estrelas mais distantes, olha só isso. Perceba, temos algumas estrelas, né? Nessa região mais afastada aqui. E olha o visual que fica, né? Da ponta aqui da cauda da galáxia do Girino em relação à visão lá do seu núcleo. Vamos até uma estrela aqui dessa região pelo Space Engine, pra gente formar aqui algumas imagens bem legais. Temos aqui uma estrela do tipo Anã amarela, semelhante ao nosso Sol, nosso Sol que é uma estrela do tipo Anã amarela. E vamos até um exoplaneta aqui nessa posição, pra gente formar algumas imagens bem legais com a galáxia do Girino lá de horizonte. Então pessoal, olha só que interessante isso daqui. De repente se nossa Terra estivesse em uma posição dessa, nos limites ali, de uma galáxia, seria mais ou menos esse o visual que teríamos, né? No período da noite. Olha só esse visual, hein? Um gigante gasoso com anéis ali de horizonte. E a galáxia do Girino logo ao fundo. Vamos pousar aqui em um vulcão, atividades vulcânicas aqui no nosso exoplaneta extragaláctico, pessoal. Olha só isso. Toicinhas torrando. E muito bem, pessoal, saindo aqui dessa posição, bem naquela região ali do núcleo da galáxia do Girino, temos a posição de um buraco negro supermassivo. Sim! Assim como nossa galáxia Via Láctea possui o buraco negro supermassivo Sagittarius A, aqui não é diferente. Temos o buraco negro UGC-10214. Um buraco negro supermassivo que fica bem no centro aqui da galáxia do Girino. Vamos até ele? Vamos conhecê-lo, pessoal. Olha só. Aqui pelas marcações do Space Engineer. Ele fica aqui nesse cluster estelar, que fica bem no centro da galáxia. Olha só. E olha o gigante aqui, pessoal. Esse daqui é o buraco negro supermassivo UGC-10214. Ele é um buraco negro que fica bem no centro da galáxia, interagindo com estrelas próximas. Então, ele exerce uma intensa atividade gravitacional em todos os elementos cósmicos aqui da galáxia, pessoal. Olha só o tamanho desse buraco negro. E ele fica bem no centro aqui da galáxia do Girino. Tudo isso daqui há cerca de 400 milhões de anos-luz do nosso planeta Terra. Bom, pessoal. Conhecemos aqui, então, a galáxia do Girino. Muito interessante. Uma galáxia diferenciada na constelação do dragão com uma forma um tanto quanto interessante. Forma como se fosse um Girino. Olha só. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, simulações. Deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E sim, inscrevam aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do Espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu! E aí E aí E aí E aí Amém.